Bora beber meu amor, bora falar de amor, eita coração segura Júlio CDs, neto divulgações, um beijo da Eline, vem assim, vem Eline Martins Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Como é meu amor? Só me conta como foi sem mim, na primeira farra A rocha que deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Segura o coração apaixonado Arrocha e chora Vem com a Eline, vem com a top Vem assim Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Arrocha e chora Segura a top, vem com a top Tchau, 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 tchau